Música Fala pessoal, tudo bem? Para os admiradores do eSports agora aqui no canal. Ontem o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista aos colegas do Vozes do Gigante, Lucas Collar, Alexandre Ernest e Leandro Bess, para falar sobre a sua gestão do Triênio 2021-2022-2023 e tocou no assunto que é tão debatido nas redes sociais, especialmente pelos amantes dos games. E o presidente deixou bem claro que esta é uma pauta que o Inter vai entrar. E olha, uma salva de palmas para o presidente Alessandro Barcelos. Falou da experiência de Nelson Pires nesta situação e mais, fez um levantamento sobre o fato de que o internacional pode ganhar sócios, pode ganhar marketing e mais, vai entrar num mercado que é muito rentável. Gente, não é de hoje que a gente vem falando sobre isso. Os clubes brasileiros, eles têm medo, especialmente os clubes do Rio Grande do Sul, têm medo de entrar neste ramo do eSports. Aqui vai uma salva de palmas para o Caxias, que lançou o seu time de eSports nessa temporada de 2020. Alguns detalhes importantes, né? Quando a gente fala de eSports, falamos do cenário competitivo de videogame ou de computador, jogos digitais. Estamos falando de LoL, CSGO, FIFA, Free Fire, outros jogos que às vezes as pessoas mesmas não estão acostumadas. Grandes campeonatos que lotam estádios como o do LoL e especialmente o CS, que está em alta aí no Brasil e no mundo. É importante destacar que chegou a hora realmente da dupla Grenal entrar neste mercado. O presidente deixou bem claro que o Inter vai trabalhar esta ideia e que vai colocar em prática. Vamos cobrar o presidente Alessandro Barcelos também sobre esta situação. Fica aqui uma parte totalmente aleatória ao futebol dentro das quatro linhas. Não estou falando em nada do trabalho que ele vai fazer nesse sentido. É mais um adendo daquilo que ele pode fazer. Sobre o Grêmio, para quem também está assistindo esse canal, eu conversei com várias pessoas dentro do Grêmio que nunca tocam nesse assunto. Não há um entendimento dentro do Grêmio deste assunto. E fica aqui também uma crítica sobre a tentativa de alguns jogadores profissionais de eSports de tentarem, junto da dupla Grenal, especialmente do Inter, nessa gestão e na gestão passada ao presidente Marcelo Medeiros, de tentar implementar esta ideia. Não seria injusto aqui, lembrando que houve no Estádio Barahil uma competição oficial de FIFA há alguns anos, mas isso mesmo assim não alavancou esta situação. Aguardemos que 2021 seja de novidades, especialmente que o presidente Alessandro Barcelos coloque em prática o que disse que pode fazer. E mais, é importante ter por parte do presidente Alessandro Barcelos o conhecimento, como ele deixou bem claro no Voz do Gigante ontem ter, de que este é um cenário que cresce e mais do que cresce é rentável. Fica aqui também para o torcedor do Grêmio, que é apaixonado pelo eSports, que faça essa cobrança ao presidente Romildo Bolsa Júnior e ao marketing do Grêmio, ao Beto Carvalho em especial, que é muito premiado e que tem seus méritos, mas que ainda não entrou nesse meio. Poderia entrar claramente. Fica aqui um admirador do trabalho do eSports e um praticante também dos jogos digitais, de que isso seja cada vez mais. Há espaço para notícia, para competidores e especialmente para competições. Ganhos de todos os lados. Esperamos que novidades aconteçam neste cenário. Mais uma vez, minha salva de palmas para o presidente Alessandro Barcelos por esta tomada de decisão. E aguardem outros vídeos, quem sabe com notícias sobre este assunto aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Fui!